Como é que vai funcionar a Lei Aldir Blanc aqui em São Paulo? A Lei Aldir Blanc aqui no município de São Paulo atende a dois incisos. O inciso segundo, que é aquele regulamentado pela lei federal, no qual a gente faz subsídios a espaços e eventos culturais que tiveram suas atividades interrompidas no período da quarentena e da pandemia. E isso é um auxílio emergencial de 3 mil a 10 mil reais mensais que é pago numa parcela única equivalente a três meses, já que ele é retroativo ao período em que houve essa interrupção. É um acesso muito fácil de cadastramento para um subsídio imediato. Está só com muita gente, né? Atende bastante gente os espaços e os eventos. Então, se você tem lá a festa do boi que não aconteceu por causa da pandemia ou um teatro, ele pode entrar. Ah, uma escola de dança, uma escola de capoeira, isso tudo pode entrar nesse subsídio. Existe uma maneira autodeclaratória de inserir no sistema, de modo que a nossa verificação é apenas a constatação de que aquele espaço teve atividade interrompida para o fornecimento desse subsídio. E temos também o inciso terceiro, que se tratam de editais. Os editais são para a reestruturação do setor, para que a roda comece a girar novamente. Nesse caso, nós temos aí um valor de 50 milhões no total, com premiações que variam de 5 mil reais a 150 mil, em vários módulos. Esses módulos são multiterritoriais e também de multilinguagem. Nada foi restrito a uma linguagem específica, para que todos os artistas e todos os setores pudessem se movimentar igualitariamente. É muito importante que o cadastro desse projeto também é muito rápido. A gente está, para os dois incisos, com o processo já aberto, de inscrição, cadastramento, e aí se tornam aptos a participar. E o encerramento desses cadastros se dá no dia 9 do 10 agora e do dia 11 do 10. São dois dias diferentes para cada um, respectivamente, para que a gente não tenha uma corrida de última hora acumulada para os dois incisos e num lote ali o sistema. E a gente teve um prazo muito curto, exatamente porque é uma lei emergencial, para que todo mundo já estava esperando, já se capacite, e a gente possa rapidamente fazer o pagamento. Até porque a regulamentação federal nos impõe uma rapidez também, porque é uma lei emergencial. Essa lei vai ajudar muito, não vai? Sem dúvida. E esse foco que a gente teve nos editais, eu acredito que faz com que a estrutura retorne. A gente já tinha essa preocupação quando, logo no início da quarentena, as nossas ações de secretaria já tentaram antecipar. A gente antecipou diversos editais, premiações e fomentos, de modo que a gente conseguiu investir 68 milhões também em editais e fomentos, de recursos da prefeitura, logo de cara, diante da pandemia. Além disso, tiveram as ações da SP Cine, com mais 5 milhões também em editais e fomentos, também antecipados de tudo o que seria ao longo do ano para aquele momento concentrado. E, além disso, as nossas contratações emergenciais, que se deram como continuidade das nossas bibliotecas, casas de cultura, teatro, centros culturais. São 103 equipamentos que não pararam de funcionar, no período da pandemia, não pararam de funcionar presencialmente, mas não pararam de funcionar com a sua programação feita pelas redes e com as lives todas. As características dela, a gente acabou falando nisso também, né? É, eu acho que uma coisa que é importante, uma coisa que é importante o setor cultural ficar sabendo, que é muito claro, que por determinação do governo federal, o primeiro inciso, que ajuda emergencial de 600 reais, que não é cumulativa com ajuda emergencial de 600 reais do governo federal, são duas coisas que não podem estar juntas. Quem já pegou os 600 reais não pode pegar o auxílio da Leal de Blanc. Isso é feito pelo governo do estado, através da sua Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, para que a população e todos os produtores culturais não se confundam, é completamente diferente do município. O município trata desse subsídio de auxílio a quem teve atividade interrompida e os editais que são reestruturantes e que colocam o setor para funcionar novamente.